e aí galera tava dormindo galera mais um box chuteira finalmente chuteira para vocês que estavam querendo tá aí a chuteira duas chuteiras top galera top 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 vamos ver agora que minha fornecedora de confiança mandou cinco dólares ele declarou cinco dólares como outros não tá nunca taxa chuteira acho que não tá chuteira e apoi tachar chuteira deixa nos comentários aí porque eu nunca fui não eu tô vendo que ela mandou só é chuteira mesmo parece que ela não mandou nenhum brinde né um amor aqui Lieu類 aqui é um caminheirão só fecha chuteira mesmo e olha aí galera Bonita demais Nossa, mano Olha esse aqui Parece um porco de espinha, galera Chega a dar, ó Aderência demais no chute Aqui eu já vou estrear num campeonato aqui Num torneio que vai Num clássico que vai ter aqui na minha cidade Entre dois times rival que tem, galera Ainda veio um negócio aqui, galera Esse aqui deve ser a Da outra chuteira Trava de ferro Então, rapaziada Então, aí Vou mostrar pra vocês aqui a esteira Um box, né? E vou fazer o review também Pra vocês A Paralô, galera Tava dormindo Acabei de acordar Esteirinho aí, galera Vou até dar uma jogada nela Então, esteira veio tudo Tudo boa, galera Como vem sempre, né? Então, só agradecer A chinesa Teve mandado de boa A chuteira Beleza? Vamos ficar aqui Ficando aqui Com mais um box Espero que vocês gostem Me dê o like Beleza? Então, junto Próximo vídeo É o review delas aqui Próximo vídeo Obrigado.